Não, 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 não abre o jornal de novo não, eu tô falando com você, caramba Cê tá me provocando, hein? Cê tá zombando de mim? Que que cê tá rindo aí? Tem alguma piadinha nesse jornal, filha da mãe? Oh, oh, esse cachorro tá me tirando Não tem nem dois minutos de vídeo de ator pistola com esse cão, filha da mãe Cê, cê me mandou calar a boca, é? Ele me mandou calar a boca de novo Ah, é, cê vai ficar me mandando calar a boca? Peraí, eu já volto Esse cachorro tá de gracinha comigo, ele tá achando que ele é quem? A madeira vai começar a jambar pro lado dele